Conhecendo o Ramírez da época do Cruzeiro e vendo o Ramírez jogar no Chelsea, que ele se projetando de trás, para o lado esquerdo e para o lado direito, ele rende muito mais e é um talento que está sendo desperdiçado por ele como ponto. Olha a chance brasileira, a bola que sobrou do Pato, bateu no próprio Pato, chegou o Daniel, limpou o Pato de cabeça! Gol! A bola do Brasil! 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 Alexandre Pato! Ele teve a chance, a bola veio atrás, o chute bateu nele, Daniel tocou, Pato meteu a cabeça, é o ofício do centroavante, a bola aqui sobra, ele tem que botar para dentro, é a função dele.